E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo relacionado ao Forza Horizon 5. Hoje eu vou trazer pra você aqui uma corrida online que eu fiz na Twitch. Então o pessoal pediu pra eu aproveitar essa corrida e trazer as dúvidas que a galera deixaram lá pra eu trazer aqui pra você que ainda não participa das nossas lives da Twitch. É só você clicar no link na descrição, tem o link de todas as minhas redes. Aí você vai lá pra Twitch se você quiser correr com a gente, participar das nossas corridas. É só você aparecer lá ou até mesmo pra trocar uma ideia comigo. Antes da gente começar, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon Motorsport aqui no canal. Essas informações eu peguei lá no Twitter que o pessoal das nossas lives na Twitch compartilhou pra mim. Se você quiser participar das nossas lives na Twitch, o link está aí na descrição, beleza? Então a gente encontrou algumas perguntas que a comunidade estava fazendo aos desenvolvedores, provavelmente. E a gente tem as respostas também. Tem algumas perguntas básicas que a gente já sabe sobre o lançamento do jogo, que vai ser no dia 9 de novembro de 2021. Quem comprar a versão mais top do jogo vai poder jogar no dia 5 de novembro. Então se você já tem uma grana separada aí pra pegar a versão mais top, você vai poder jogar no dia 5 de novembro. E vai poder levar também os bônus, né? Que é carros exclusivos. Provavelmente vai ter aqueles carros PO, aqueles carros exclusivos que é difícil de encontrar. E alguns tem algumas vantagens, né? No Forza Horizon 4, por exemplo, alguns carros tem vantagens. Agora a gente não pode dizer nada sobre esse novo Forza Horizon 5. Em quais plataformas o jogo será lançado? Xbox Game Pass, Xbox Série X, Série S, Xbox One, Xbox One Fetch, Xbox One S, Xbox One X. O Windows vai ser lançado na Steam também. E ele vai estar adicionado também no serviço da xCloud, com o aplicativo móvel do Xbox Game Pass. A pré-encomenda do jogo já está disponível na loja da Microsoft. Por enquanto, não está disponível a pré-encomenda na Steam. Eu acredito que estão dando mais ênfase para a loja da Microsoft, mas em breve ele vai estar lá na loja da Steam, que eu sei que tem muita gente que prefere comprar na Steam, porque a Steam tem muito tempo que trabalha com isso. Então, é mais fácil em relação, por exemplo, a backup de jogo. Que eu vi que tem muitos jogadores que perderam o jogo quando compraram o jogo pela loja da Microsoft e acabaram formatando o computador. E, pelo que eu vi, não tem um backup muito bom, que nem o da Steam. O pessoal comenta isso. Eu não conheço muitos serviços da Steam, mas eu vejo que o pessoal tem mais preferência pela Steam. Até porque a galera tem mais jogos na Steam do que na própria loja da Microsoft. Quanto que vai custar o Forza Horizon 5? A edição suprema vai custar R$ 399,00. Essa versão vai vir com duas expansões, o passe de carros, vai vir com passes de boas-vindas, com certeza vai vir carros, alguns presentes. E vai vir o VIP também, aquela coroinha que fica do lado do nome da pessoa quando você vai correr no modo online. Tem um ícone diferente no seu nome, indicando que você tem a versão mais top do jogo. Tem a edição luxo, que você só vai pegar o passe de carros. Não vai expansão, nem VIP, nem nada. Já é alguma coisa. Essa aqui é legal, porque já vem o passe de carros, só que ela custa R$ 309,00. Você vai ter R$ 100,00 de desconto. E a gente tem a versão de entrada, que custa R$ 249,00. Para quem só quer ter o mapa do jogo, os carros que vêm padrão do jogo. É bacana também, no Forza Horizon 4, por exemplo, os carros mais competitivos, a maioria, são os carros que vêm padrão no jogo. Então, dá para você aproveitar muita, muita coisa. Você vai poder jogar online, vai poder fazer tudo. Porque as expansões, não tem como você correr no modo online com as pistas das expansões. Então, é bom você pensar bem. Às vezes, você pode comprar essa versão mais barata agora. E depois, você compra a edição que vêm os carros, numa promoção legal. Ou até mesmo, comprar o jogo completo aí. Por exemplo, numa Black Friday, ou um evento especial da Microsoft, que tem um desconto legal. Só que, para isso, tem que ter paciência, né? Agora, se você é muito fã e quer logo pegar o jogo completo, você vai ter que desembolsar R$ 399,00. Qual o carro que estará na capa do jogo? Eu achei que ia ser aquela Mercedes que estava mostrando lá. Mas, por enquanto, não temos confirmação do carro que vai ser a capa do jogo. E isso foi passado na entrevista, tá? Então, por enquanto, não tem confirmação. Pode ser esse carro ou talvez não. Qual vai ser o desempenho do Forza Horizon 5 no Xbox Series X e Series S? No Xbox Series X, o Forza Horizon 5 terá uma resolução de 4K com Ray Tracing a 30 frames. No Xbox Series S, o Forza Horizon 5 irá rodar em uma resolução de 1080p 30 frames, com certeza com Ray Tracing ativado. Ambas as plataformas apresentarão um modo de desempenho que você vai poder rodar o jogo a 60 frames. Então, provavelmente vai tirar ali o Ray Tracing, porque ele é muito, muito pesado. É um recurso da nova geração. Então, quando é coisa nova assim, não é qualquer placa de vídeo processador que consegue rodar um jogo na casa dos 60 frames com Ray Tracing ligado. Principalmente um jogo de mundo aberto. Eu sei que aqui no canal a maioria gosta muito dessa pegada mais competitiva do Forza. Então, eu tenho quase certeza que esse Ray Tracing só será ativado, pelo menos no modo campanha, para a galera curtir um pouco do gráfico do jogo. Depois que começar a ir para o modo online, certeza que a galera vai começar a desligar. Porque o 60 FPS é um caminho sem volta. Isso é fato. Quem tem a experiência de jogar um jogo a 60 frames, principalmente o jogo de corrida, não tem como voltar para os 30. É muito, muito bom. E por enquanto, a gente não vai ter taxas acima de 60 FPS. Mas o 60 já dá uma experiência muito boa para a gente que gosta desse modo mais competitivo do Forza Horizon. Ontem, na live da Twitch, alguns dos inscritos comentaram que o blog Halé diz que vai ter algumas atualizações para melhorar essa questão de desempenho do console. Então, provavelmente a gente deve ter uma atualização no jogo onde você pode até jogar acima dos 60 FPS no 4K. Ou, provavelmente, também ouvi outros canais dizendo que você vai poder jogar com o Ray Tracing ativado no modo desempenho. Isso seria legal também. Eu não sei se eu havia comentado, mas a gente vai ter o Smart Delivery no Forza Horizon 4. Então, em questão de otimização de jogo para os consoles mais antigos, vai ser muito, muito bom. Porque ele ajusta o jogo para o hardware do console antigo. Então, pode ficar tranquilo. Então, provavelmente, você vai jogar o Forza Horizon 5 com o mesmo gráfico do Forza Horizon 4 ou do Forza Horizon 3. Só que com 30 FPS, sem os recursos dos novos consoles, obviamente. A gente tem que levar em consideração também que nos dev kits da Microsoft já estava adicionado e confirmado o recurso de DLSS. Então, provavelmente, esse recurso vai nos dar mais FPS. Como o Forza Horizon 5 é um jogo de lançamento e tal, provavelmente não foi otimizado ainda para ele. Mas, com certeza, a gente pode ter uma atualização no jogo para a gente ter muito mais que 60 frames. Então, pode ficar tranquilo aí você que está com essa nova geração de consoles. Jogar 60 frames já é top demais, imagina, com esse novo recurso de DLSS. Então, a gente vai ter uma experiência ainda melhor e bem mais suída, com mais segurança. Mas, pelos testes que a gente vê na internet, testes de FPS do Series S e Series X, a gente não vê nenhuma oscilação, pelo menos com esses jogos atuais. E olha só, no Facebook, nos grupos, no nosso Discord também. O link está na descrição se você quiser participar dos nossos grupos, das nossas redes. Tem um link aí que te leva para todas, tá? O pessoal já está compartilhando comparações do novo mapa com o mapa do Forza Horizon 3, 4. E comparando com esse novo mapa do Forza Horizon 5, que ele vai ter mais de 100 km². Só para você ter uma ideia, Forza Horizon 3 tem 60 km². Forza Horizon 4 tem 71 km². E esse novo mapa vai ter 107 km². É muita coisa. Então, realmente o mapa é bem extenso. Então, é isso. Eu queria trazer algumas informações e para o pessoal que é novato no jogo. Eu sei que muita gente já está sabendo, tá? Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as novidades de Forza aqui no canal. E até o próximo vídeo.